E eu tenho certeza que, assim como eu, você também se perguntou em algum momento por que os furacões e tempestades têm nomes de pessoas? A repórter Amanda Barradas é quem vai explicar pra gente. Usar nomes em vez de números ou termos técnicos para tempestades e furacões tem uma explicação simples e faz todo sentido. É uma forma de facilitar a divulgação dos alertas, já que os nomes ajudam as pessoas a se lembrarem e absorverem melhor a informação. A prática de nomear ciclones tropicais no Atlântico começou em 1953, criada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Esse padrão passou a ser usado em outras partes do mundo também. Os nomes dos furacões são organizados em ordem alfabética, alternando entre nomes masculinos e femininos. E cada região tem suas próprias listas de nomes para as tempestades. Na tela, você está vendo a lista de nomes para a temporada deste ano. Mas como esses nomes são escolhidos? Existe um comitê internacional que decide os nomes antes de cada temporada, uma prática que começou na década de 50. No início, apenas nomes femininos eram usados, mas isso mudou nos anos de 1970, quando nomes masculinos passaram a ser incluídos também. E olha que curioso, em 2014, pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, descobriram que furacões com nomes femininos matam mais pessoas do que aqueles com nomes masculinos. Isso acontece porque os furacões com nomes de mulheres tendem a ser levados menos a sério, o que resulta em menos preparação. Os cientistas analisaram dados de furacões que atingiram o país entre 1950 e 2012, exceto o furacão Katrina em 2005, porque o número elevado de mortes poderia distorcer os resultados. De acordo com o estudo, furacões com nomes masculinos causam, em média, 15 mortes, enquanto os nomes femininos provocam cerca de 42. De acordo com o estudo,